Um casal aqui de Goiânia resolveu fazer uma surpresa para as filhas gêmeas. Eles mandaram uma limusine buscar as filhas no dia do aniversário de 11 anos para um passeio bem animado com as amigas. E o Guilherme Alves acompanhou essa festa e mostra agora pra você. As gêmeas Isabela e Rafaela estão fazendo 11 anos de idade. E nada melhor que comemorar a data de um jeito bem diferente. Ó, e essa surpresa toda especial foi preparada pelo pai e pela mãe das meninas. Por que, Antônio? O aniversário é uma data especial, não só pra elas, pra nós também, né? Elas tornaram a gente pai e mãe, isso é importante. E a gente vem fazendo, todo ano a gente faz um bolinho, faz uma viagem. Aí dessa vez a gente quis fazer algo diferente, né? Pra marcar um pouco mais. E aí a gente pensou na limusine. Valesca, e você é mãe dessas duas meninas, certamente já é um presente grandão, né? Agora você quer dar um presente pra elas, né? Nós fizemos pra marcar, né, essa data, fazer algo diferente. E 11 anos não poderia ser diferente. Ela quer as amigas e nós vamos fazer uma volta em Goiânia com as colegas. Primeiro as amigas, depois as aniversariantes que tiveram a surpresa. E aí meninas, qual que é a emoção de fazer aniversário e andar de limusine? Conta pra mim, você tá tremendo. Por que, você tá feliz? Era um sonho pra você? Muito. Muito? E você? Ah, é muita felicidade pra uma pessoa só, eu não aguento. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar e passear? Partiu? Bora? Bora, vou junto, vem, seja! A Isabela e a Rafaela estão aqui comigo. Isabela, conta pra mim qual o universo mais louco aqui que você teve já. Ah, eu acho que é esse. Por quê? Porque eu nunca imaginei que fosse assim, é uma surpresa muito grande. É, e também por causa da pandemia que a gente passa agora, eu fico muito feliz, porque eu tô junto com as minhas amigas, então é uma felicidade muito grande. Que legal. E ó, e aqui, gente, estão reunidas todas as amigas, é isso? Certo. Só faltou uma que ela está viajando, mas eu queria muito que ela estivesse aqui. E você? Eu vi que você ficou toda emocionada, né? Sim. É muito bom, porque todas as minhas amigas estão aqui, eu sempre sonhei em um aniversário e todas as minhas amigas estivessem aqui comigo, a gente passar o aniversário junto. Quanto que nesse ano eu pedi pra minha mãe, mãe, a gente pode fazer o aniversário com todas as minhas amigas? E tá sendo feito, né? Aham. Bem diferente, né? Muito diferente, porque na pandemia a gente não pode fazer nada, né? Vou falar com as amigas também, o que você tá achando desse passeio? Tô achando demais, porque a gente é amiga há sete anos, desde pequenininha. Então, eu amo essas duas, são minhas irmãs, elas falam que eu sou a mãe delas, que eu cuidei elas sempre. É muito bom estar aqui com elas. Tá emocionada? Tô. E você? Eu tô achando muito legal, eu tô muito feliz de poder curtir o aniversário delas, né? Mais um ano de experiência, né? São minhas melhores amigas, sem dúvidas. E você? Eu nunca esperei que o aniversário da minha prima seria assim, então eu tô muito feliz com tudo isso. E você? Eu tô muito feliz, eu não esperava que eu ia passar esse passeio com elas. Partiu? Partiu! O passeio foi cheio de emoção e a lesboa. E passou por pontos turísticos da capital, tudo feito com muito carinho, pra comemorar o nível das gêmeas, Isabela e Rafaela. Gente, vamos cantar parabéns, né? Um, dois, três e... Parabéns pra você! Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você! Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns aí às gêmeas, né? Feliz aniversário pra vocês, né? Acho que é uma forma, talvez, de sair do normal, fugir da rotina, fazer algo diferente. Isso é muito bom, né?